Golpe do Madobrista Como criminosos vasculham carros para invadir sua casa? Relatos de uma nova modalidade de golpe têm assustado motoristas que deixaram seus veículos em vales. Mensagens que circulam em redes sociais alertas sobre bandidos clonando controles de garagem e utilizando o documento deixado no porta-luva para identificar residências e posteriormente assaltá-las. Em relatos recebidos pela reportagem é dito que os madobritas encontram o controle remoto de portão de carros substitui por um clone, além de vasculharem documentos que possam indicar o endereço do dono do veículo, assim invasores podem saquear residências com facilidade. Parei meu carro em um valet do bar do Itaim, São Paulo, e eu tenho o hábito de deixar o controle da minha garagem dentro dele. O pessoal do valet trocou o controle por um igualzinho, só que não era do meu prédio. E eu também tinha o péssimo hábito de deixar dentro do manual do proprietário que ficava do porta-luvas, a nota fiscal de todas as revisões que eu fazia. E essas notas têm o meu endereço. Com o controle e o meu endereço entraram do meu prédio, por sorte não levaram nada, disse uma motorista. O caso chama atenção pelo fato de que, quando se deixa qualquer bem aos cuidados de outra pessoa, inevitavelmente o dono se coloque em uma posição de vulnerabilidade, especialmente quando falamos de carros que, para muitos, são a extensão da própria casa. Por outro lado, o especialista de insegurança pública defende que não deveria entrar em pânico toda vez que se utiliza o serviço de valet, pois são casos excepcionais. Relatos assim são sempre importantes como alerta. Entretanto, destaco que a forma como casos costumam ser propagados a exemplo deste, especialmente em grupos, merecem análise cautelosa. Na tentativa de identificar e entender a realidade, não podemos generalizar e, tampouco, afirmar que, hoje em dia, seja comum a formação de quadrilha entre madobristas. Fábio Henrique, agente instrutor da Polícia Federal Ao meu ouvir, acho muito difícil de acontecer em um serviço zero de valet, para casos incluiriam, por exemplo, a cooptação de funcionários pela criminalidade ou que o próprio bandido consiga atuar por conta. O que existe são serviços falsos. Aí sim, estes devem ser identificados pelos condutores para não serem utilizados. Complementa. Veja dicas para se prevenir. Bens e informações pessoais não devem ser deixados à disposição de qualquer um que possa entrar do carro, que além de madobristas, podem ser outros prestadores. Condutores sempre devem atender-se quando a procedência, seriedade e autenticidade do serviço de valet se exposite em serviços falsos. Ainda que a lei diga que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo correndo em seu estacionamento, conforme a súbola 130 do Superior Tribunal de Justiça, é sempre muito complicado reunir provas. Logo, até mesmo antes de tomar algum tipo de serviço, o condutor deve analisar riscos, tais como tudo o que envolve ter e dirigir um automóvel. Os bens que não podem ser retirados do carro devem ser registrados em preferência com foto antes de ser entregue aos prestadores. Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo do Facebook, um lugar para discussão e informação, troca de experiência entre os amantes de carro. Você também pode acompanhar a nossa cobertura do Instagram de Uol Carros. Não! O P started em relação ao meu lugar, eu também se removedo com a empresa, eu nãoego por mim. Não, não, não eu me peguei... E não naar me alone? Obrigado.